Olá pessoal, hoje trago-vos a minha TBR para Dezembro. Eu normalmente não costumo fazer TBRs, TBRs é To Be Read, é uma lista de livros que eu quero ler. Normalmente não costumo fazer, mas como vou participar em duas maratonas literárias, tive que escolher os livros para os desafios e por isso mesmo tenho uma lista fechada de livros que quero ler durante o mês de Dezembro. A primeira maratona que vou participar é a Potter Aton, que vai de 1 a 31 de Dezembro e é organizada pela Flippa do Flippa Books e pela Elisa da Ordem da Vias. E eu escolhi três livros para ler para os vários desafios, aliás, eles vão representar vários desafios. Vou ler O Exorcista, do William Peter Blatty, para o desafio de leitura conjunta e para o desafio de ler um thriller ou um livro de terror. Depois vou ler The Final Empire, que é o primeiro livro da série Mistborn, do Brandon Sanderson, para os desafios. Ler um livro de um autor popular, começar uma série ou ler um livro de 400 páginas, yep, este dá para as duas coisas, e ler um livro de fantasia. Depois, um dos outros desafios é ler um livro ou conto relacionado com o Natal. E eu aí tenho duas hipóteses. Tenho Letters from Father Christmas, do Tolkien, ou Christmas Books, do Charles Dickens, que eu estou à espera que me chegue. Espero que chegue. A outra maratona que eu vou participar é a Maratona Literária Fusão, e vai ser de 17 de dezembro a 28 de dezembro. É organizada pela Mulher que ama Livros, a Cláudia, e pela Daniela, do blog de livros. Dois desafios são... Agora é que é? Um livro que já há muito tempo que ando a insistir para ler, mas que ainda não li. Jane Eyre. Comecei a lê-lo ainda em novembro, mas depois... Outras leituras meteram-se à frente, e não acabei, e já estou há mais de um ano para ler por isso. É agora. Outro desafio é... Ignora a capa e leia o livro, mesmo que ele seja muito feio. Por isso eu escolhi A Valsa do Adeus, do Mila Condera. Realmente a capa é mesmo muito feia. O terceiro desafio é... O ano está a acabar. Aquele livro que andas a dizer que precisas de ler desde o ano passado. Eu aqui, presto, escolhi Os Contos de Natal, ou Christmas Books, do Charles Dickens, porque realmente é uma coisa que eu quero ler já há bastante tempo. E ainda era um pequeno. Shame on me. Por isso está na altura, mas eu estou à espera do livro. E por último, o Natal é das Crianças, livro com criança barra adolescente como protagonista. E esse vai ser The Thief of Always, do Clive Barker. É um livro de... Dark fantasy... Eu acho que tem alguns elementos de terror. Parece que me faz ser interessante. E este livro do Clive Barker também dá para um dos desafios da Potter Oton, que é ler um livro cujo protagonista seja um rapaz ou homem. Ou cujo a capa tu gostes. E este, por acaso, insere-se nos dois. Já leram algum destes livros que eu falei? Ficaram interessados em algum? Vão participar em alguma destas maratonas? Ou em dezembro vão descansar nas maratonas? Digam-me nos comentários e... Até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.